Olá, começando mais um Fake Nóis aqui no Splash! E eu sou o Gilmar, em ritmo de festa de fim de ano, aqui na firma, do lado do Pirula. E aí, Pirula, como é que tá essa festa? Tá acabando o ano, tá acabando. Então hoje a gente vai fazer uma retrospectiva desse 2021, que foi bem lazarento. Vamos ver algumas fake news que a gente ajudou a desmentir aqui, a volta do Fake Nóis, tudo isso agora. Nós somos bons. Solta a música aí, sem direitos autorais, DJ! Eu tô dançando aqui, dança também. Eu também tô dançando, rapaz. Você tá achando o quê? Você tá achando que eu sou amador? Bom, em janeiro de 2021, a gente já teve vários humores aparecendo na internet. E um deles foi que o presidente da república teria criado o Tribunal Constitucional Militar pra julgar e punir os políticos corruptos. Olha aí, Pirula. Olha só, é o mito. É o mito. Incrível. E o que que era? E o que que era esse tribunal, Pirula? Bom, segundo o texto compartilhado aonde? 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 No Diário Oficial? Não, não, não. Nos jornais aí da grande mídia? Não. Segundo grupos de WhatsApp, estaria pronto já o decreto-lei pro presidente assinar, junto com representantes das Forças Armadas, que visava a criação do tribunal que iria funcionar acima do STF. Olha só isso daí. E passaria a julgar todos os bandidos e criminosos que estão nos poderes da república. Menos do exército, né? Bandidos e criminosos do exército, isso... Não, porque não existem bandidos e criminosos no exército. Só que essa história falsa já tinha circulado em 2020, mas como ela não é datada, quem recebia isso em 2021 achava que era alguma coisa recente, né? Como é que a gente faz pra cravar, de uma vez por todas, que essa história é fake? A gente pergunta pro nosso tio do zap? Não. A gente tem outras formas pra gente fazer isso, né, Pirulo? É, como, por exemplo, conferir se há realmente uma declaração do presidente, do Ministério da Defesa, ou, enfim, de qualquer outra coisa. No site do Planalto, que tem a lista ali de todos os decretos do presidente, não mostra nada em relação a esse tal tribunal aí. Mas, ô Gilmar, eu posso te falar que eu nem precisava ter ido atrás dessas notícias aqui pra saber que era mentira, cara. Pra mim, já soava estranho essa história do governo atual estar interessado em punir político corrupto. Pelo visto, essa não é uma prioridade deste governo. Fim Veneno surgiu nas redes sociais um texto afirmando que se você bebesse água de 15 em 15 minutos, você acabava com a contaminação do coronavírus. Olha só como é que essa história é curiosa, Pirulo. É isso aí. A lógica era o seguinte. Se você bebesse muita água, você engolia o vírus, o vírus caia no seu estômago e o ácido do estômago dissolvia o vírus. É isso. Ai, 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 viu? Bom, além de uma falta de fonte, né? Uma simples busca no Google já mostra que o suco gástrico, ele é uma barreira, né? Pro vírus. Mas, acontece que o SARS-CoV-2, ele entra pelas vias aéreas. Não tem nada a ver com a barriga, com o estômago, nada disso. E mesmo assim, né, o ácido clorídrico, né, que tá no nosso estômago, sendo efetivamente uma barreira mesmo, como o Gilmar falou, pra vários agentes infecciosos, o pessoal acabou descobrindo depois que, pro caso do SARS-CoV-2, né, da Covid, ele não funciona muito bem. O vírus passa pela proteção, pela barreira do ácido clorídrico, e porque o pessoal encontrou uma porcentagem alta de RNA do vírus nas fezes. Tanto é que, inclusive, os esgotos e fezes a céu aberto estavam sendo um dos focos de contaminação, né? Então, isso daí é uma coisa bem assustadora. Mas é uma prova de que o vírus sobrevive ao processo digestivo, né? Ou, pelo menos, partes dele ali estavam presentes. Bom, essa fake news, ela não foi desmentida só pela gente, ela também foi desmentida em outros países, como lá nas Filipinas, em países de línguas árabes, e dentre outras. Além do próprio Ministério da Saúde também ter desmentido isso. Mas, bom, apesar disso tudo, beber água nunca faz mal, né, Pirula? Só não pode beber 20 litros, mas um pouquinho de água aí pra você se manter hidratado... É, 20 litros... Não faz mal. Isso aí, eu estou bebendo água aqui, ó a minha aguinha que eu tô bebendo. Um dos assuntos mais comentados no mês de março foi a respeito de uma manchete da CNN afirmando que o ministro Paulo Guedes teria gastado 120 mil reais com Viagra. Tá interessado, né? O Paulo Guedes tá preocupado. Pelo menos alguma coisa da Pfizer esse governo compra, né? Bom, mas e aí? Qual que é a origem dessa história, Pirula? Então, é óbvio, né, que esse governo não ia dar boi pra Pfizer tão facilmente, né? Na verdade, essa história foi uma brincadeira, né? Que um usuário do Twitter fez. E minutos antes de publicar essa notícia, ele, inclusive, avisou que ia publicar uma brincadeira, que ia ser uma zoeira pra entrar nos trends, né? E um monte de gente caiu. Mas, né, infelizmente, ninguém foi conferir ali, né? É um trabalho simples, fácil. Podiam ter ido conferir, mas não foram. Bom, isso é só pra dizer que a coisa no governo tá dura. Não, acho que não vai funcionar essa piada, não. Vamos lá! A Páscoa chegou! Em abril, uma das notícias que mais circularam, uma notícia falsa, é claro, era que 87 mil candidatos do Enem tinham sido reprovados na redação por usarem o pronome neutro. E quando você vai a fundo nessa história, você descobre que, pra variar, né, tem alguns pontinhos de verdade que juntos formam uma mentirona, né? De fato, 87 mil candidatos foram reprovados na prova, na penúltima, né, prova do Enem. Mas o uso do pronome neutro não reprova no Enem e nem teria por que zerar a redação, tá? No máximo, você poderia ser penalizado por um erro ali, né, sei lá, uma falta de assento, ou se fosse considerado um erro de português, alguma coisa assim. Mas você não vai ser zerado, não existe isso, não teria como isso acontecer. Ainda que fosse proibido usar o pronome neutro, não teria por que isso acontecer, né? O INEP soltou uma nota explicando que as principais causas de reprovações, né, das redações foram, ó, fuga ao tema, 0,93%, cópia do texto motivador, 0,46%, texto insuficiente, que foi 0,19%, não atendimento ao tipo textual, parte desconectada, redações em branco e outros motivos. Ou seja, mesmo que o candidato tivesse feito 0 pontos na redação, apenas por usar o pronome neutro, ele ia estar entre os 0,17% que zeraram a prova. Ou seja, vai dar mais ou menos em torno de 147 ou 300 candidatos só. Isso que o Gilmar é ruim de matemática, hein? Eu fiz a conta antes, porque agora, no meio dessa música de fim de ano aqui na empresa, tá difícil, viu? O caso é que em novembro de 2021, esse boato voltou a circular de novo, quando acabou ali o Enem, começaram a espalhar isso aí novamente. E, ó, Gilmar, eu vou fazer uma profecia aqui. Quando tiver o Enem em 2022, vai rolar de novo esse boato. E só não vai rolar de novo se não tiver Enem em 2022. Porque a gente tem que colocar essa condicional, né? Essa possibilidade. Bom, dentre as milhares de fake news que circularam, uma que chamou bastante atenção foi que um médico ucraniano, americano, chamado Vladimir Zelenko, ele ia receber o Prêmio Nobel da Paz por suas contribuições no tratamento do coronavírus com o uso de cloroquina. Olha aí, a gente já falou sobre isso aqui no Fake News, né, Pirula? Olha só, que coisa. Ele teria sido laureado com o Prêmio Nobel por causa daquele coquetel ali, né? A hidroxicloroquina, o zinco e a azitromicina, né? Parte do tratamento ali experimental. E, de fato, esse cara existe. Esse professor aí, né? Como é que é o nome? O Zelenko. Ele realmente existe. Ele é, de fato, um desses cientistas aí que cismaram com a cloroquina, de que a cloroquina funcionava e tudo mais. E mesmo ele falando que o estudo dele não chegou a ser publicado em nenhuma revista, muita gente acreditou que o tratamento podia ser promissor e apoiou o doutor. E ele mesmo começou a espalhar que tinha sido um dos indicados pro prêmio. Que é uma coisa que, sei lá, eu não entendo. Se ele sabe que não foi publicado e ainda assim começa a espalhar que foi indicado pro prêmio, o cara ou tá agindo de uma fé ou tá biruta, né? É, ele citou uma publicação num site chamado Internet Protocol. E aí, quando você vai olhar lá, essa matéria não existe mais. E aí, eu dei uma pesquisada, né, na internet e tal, pra descobrir onde surgiu isso. E eu descobri que, na verdade, isso surgiu em fóruns especializados em teorias conspiratórias. Olha só. Quem diria, hein? Puxa, quem diria? Estou surpresíssimo. E apesar das listas de candidatos ao Primo Nobel sejam sigilosas, sempre vaza alguma coisa, né? Por exemplo, a Reuters, ela fez uma pesquisa feita com legisladores noruegueses e ela acabou chegando a uma lista que o doutor não tava lá. Até porque, né, como que ele ia ganhar um Nobel da Paz, sendo que isso, a descoberta que ele teria feito com a cloroquina, seria voltado pra medicina, por exemplo, né, pra ciência, alguma coisa assim, né? Mas se ele não publicou, se ele não publicou, o artigo acabou, entendeu? Não tem como. Você precisa ter alguma coisa palpável. O balão vai subindo, vai caindo, vai caro. Bom, e aí, a gente chegou ao melhor mês de 2021, que foi em junho, por quê? Porque foi quando voltou o Fake Noz. Aê! E a gente já estreou o mês de junho, já, o Fake Noz, com um assunto polêmico. Mas, meu! Quem mente mais? Trump ou o Bolsonaro? Aí você vai descobrir assistindo o vídeo. Assiste lá. Não vamos falar de novo, não, porque a gente já gastou muito tempo falando disso. É um assunto muito complicado, muito, muito complicado, que dá margem pra várias mentiras. Muitas, muitas mentiras. Em julho, a gente contou a história das vacinas, que é um vídeo muito legal, eu acho que é um dos vídeos mais bacanas que a gente fez aqui. E também outro vídeo muito bacanudo, contando a história da cloroquina, desde o início, lá no meio da selva, quando ela foi descoberta, até toda essa bagunça envolvendo o Didier, que a gente vai falar dele daqui a pouco. E foram dois vídeos... Está tocando essa música aqui do lado, só que a gente não pode tocar por causa de direitos autorais, mas está tocando aqui na festa da firma. Então, eu convido vocês pra assistir esses dois vídeos, que foram muito legais, com a história da vacina e com a história da cloroquina também. Até rima, né? Os dois, né? Interessante. Tentaram aí fazer de tudo pra que o coronavírus fosse combatido pela cloroquina, mas a gente vai explicar hoje se funciona ou não. Já vamos dar um spoiler já, Pirulão? É, não funciona. Que cachorro gay? Não sou cachorro, não! O presidente começou a questionar as urnas eletrônicas, né? Ele já estava falando mal desde 2020 ou até antes, mas foi a partir do final de julho que ele começou a falar com mais ênfase, né? Jogar todo o gato... Quer dizer, jogar todo o grupo de apoiadores dele em cima, né? Pra pressionar pra que mudassem as urnas, tá? Não sei o quê. E aí, em agosto, a gente fez um fake noise explicando que as urnas eletrônicas são seguras e etc. Muita gente reclamou, só que em novembro o próprio presidente disse que ele acreditava na lisura das urnas. Ô, Pirulão, você sabia que o TSE ele abriu o código, né? Pras pessoas credenciadas podendo dar uma olhada e fez também vários testes de segurança e a adesão foi muito pequena, foi muito pequena. Poucos partidos foram lá ver. Então, assim, muita gente reclamou, mas na hora que você vai lá ajudar a fiscalizar, quase ninguém vai. Ninguém tá interessado. É muito legal, né? Reclamar na internet é uma maravilha. Tomar atitude, aí já são outros 500, né? Em setembro, a gente fez um vídeo muito legal falando se os tubarões são vilões ou não. Você faz de conta que você é um tubarão lá, tá de boas no seu canto lá, no meio do Oceano Pacífico. Aparece um monte de bicho na superfície dando mole. E também falamos o que tem a ver o roteiro de Matrix com o carro movido à água. E foi também em setembro que a gente soltou um vídeo falando sobre as histórias envolvendo, né, a facada no Bolsonaro, né, que foi aniversário da facada, né? E também tem outra. Muita gente fala que nem tem cicatriz nenhuma na barriga do Bolsonaro. Esse pessoal que bolou esse negócio da cicatriz parece ter esquecido de uma das coisas mais tristes de 2019, que era o fato de que em qualquer oportunidade que acontecia, o Bolsonaro levantava a camisa e mostrava aquela barriga nojenta pra todo mundo, pra falar, olha aqui a minha cicatriz, os caras me furaram. E esse vídeo ficou muito legal porque a gente não desmentiu e não confirmou apenas fake news de um lado, né? A gente procurou as principais teorias conspiratórias de ambos os lados. E eu aconselho você a dar uma olhada pra você não ficar aí propagando teorias conspiratórias sem o menor sentido. Spooky Scary. Outubro a gente teve uma questão, uma questão muito curiosa de um chefe do executivo, que eu não vou falar o nome dele, mas que começa com a palavra bolso, que ele falou que quem toma vacina pode pegar a AIDS. Olha que história bizarra essa, Pirula. Que coisa extraordinária, não? O boato era de que alguns estudos feitos pelo governo do Reino Unido teriam concluído que as pessoas que recebiam alguma vacina que tivesse sido feita usando um determinado tipo de adenovírus contra o coronavírus podiam ter mais facilidade de serem infectadas pelo HIV caso entrassem em contato com ele. E no caso, um exemplo de vacina contra coronavírus que usa esse tipo de adenovírus é a Sputnik V, né? Lá da Rússia. Só que, na verdade, isso foi uma confusão envolvendo uma pesquisa para vacina contra a AIDS em 2007. Não tem nada a ver com o coronavírus que nem existia lá ainda a Covid-19 e em nenhum dos relatórios do governo do Reino Unido há menção alguma sobre vacinas contra o coronavírus e a palavra AIDS junto. Não tem nada. Pois é. E aqui no Brasil, o Instituto Gutantan fez uma publicação no seu site mostrando que não tem nenhuma relação entre vacinas e AIDS. A Sociedade Brasileira de Imunologia, que é a SBI, ela também publicou uma nota repudiando essa afirmação. A Uniaides também é uma entidade que desmentiu isso e tudo isso começou numa live de um certo presidente aí em outubro de 2021 falando sobre isso. E a gente pode ver que a fonte que ele utilizou é um site chamado Before It News. É site ou é revista? É tipo um fórum. Ah, é um fórum! Nossa! Que coisa confiável! Você ouviu isso num fórum! E você coloca isso em rede nacional. Muito legal! E esse fórum, ainda por cima, ele é famoso por disseminar notícias falsas e notícias e teorias conspiratórias. Nossa, eu estou tão surpreso! Puxa vida! Onde aconteceria uma coisa dessas, não? E aí a gente pula pra novembro onde a gente fez um fake noise mostrando que é possível você mentir só falando a verdade. É um vídeo bem bacana também, Pirula. Adorei ter feito esse vídeo. Esse vídeo ficou muito legal mesmo, concordo. Assim, só pessoas geniais poderiam ter feito um vídeo daquilo. Eu não sei se eu tenho certeza, se talvez eu possa dizer. Também foi nesse mesmo mês que o microbiologista Didier Raul Didier... Aquele da cloroquina que a gente fez o vídeo lá, ele foi condenado por charlatanismo pelo Conselho Medicina lá da França. Puxa vida! Que coisa, não? A gente está triste com isso? Não, né? A gente está alegre pra caramba. Eu acho que cada um colhe o que planta. E aí a gente chegou no mês de dezembro de 2021 onde a gente fez um vídeo sobre pirâmides financeiras que foi um vídeo bem interessante que a gente falou sobre como as pessoas caem em golpes de correntes financeiras e o que mais que a gente falou em dezembro, Pirula? A gente falou sobre a retrospectiva de 2021. Olha só que legal. Bom, espero que o seu 2021 tenha sido melhor do que o nosso e espero também que 2021 seja muito pior do que 2020. Que 2020... Que 2022! Eu estou errando tudo. Então é isso. Se você gostou, dá aquele joinha aí. Se inscreva no canal. E a gente está de volta no ano que vem. Esse programa é o último programa da temporada, né, Pirula? Ah, que pena. Mas nós temos direito também a curtir o nosso não-descanso no final do ano. Bom, então a gente se vê no ano que vem. Façam bastante pedidos aí para o pessoal do Splash para a gente voltar que o ano que vem a gente está de volta com o Fake Noise. Pirula, um 2022 muito bom para você. Tudo de bom mesmo, cara. Você é demais. E eu vou desejar um ótimo, feliz... E eu vou desejar para você um excelente 2022. E eu digo mais, eu tenho um jeito de já deixar o seu ano muito bom. Te agraciando com a minha presença e com a minha amizade. Muito bom. Não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Seu 2022 vai ser muito melhor do que daquelas pessoas que não têm este privilégio. Tomara, tomara. E aí Uau. Tchau.